Eu tenho a marca da promessa Se tentam destruir-me Zombando da minha fé E até tramam contra mim Querem entulhar meus poços Querem frustrar meus sonhos E me fazer desistir Mas quem vai afagar O selo que há em mim A marca da promessa Que Ele me fez E quem vai me impedir Se decidido estou Pois quem me prometeu É fiel pra cumprir O meu Deus nunca falhará Eu sei que chegará minha vez Minha sorte Minha sorte Ele mudará Diante dos meus olhos Se tentam destruir-me Zombando da minha fé E até tramam contra mim Querem entulhar meus poços Querem frustrar meus sonhos Inclusive Me fazer Mas quem vai apagar Mas quem vai apagar O selo que há em mim A marca da promessa Que Ele me fez E quem vai me impedir Se decidido estou Pois quem me prometeu Pois quem me prometeu É fiel pra cumprir O meu Deus O meu Deus Nunca falhará Eu sei que chegará Minha vez Minha sorte Ele mudará Ele mudará Diante dos meus olhos O meu Deus Nunca falhará Eu sei que chegará Cada vez Minha sorte Minha sorte Ele mudará Diante dos meus olhos Eu tenho a marca da promessa Tudo é claro Eu tenho a marca da promessa Que Ele me fez Eu tenho a marca da promessa Eu tenho a marca da promessa Que Ele me fez Eu tenho a marca da promessa Eu tenho Mas quem vai apagar Mas quem vai apagar O selo que há em mim A marca da promessa Que Ele me fez E quem vai me impedir Se decidido estou Pois quem me prometeu É fiel pra cumprir O meu Deus Nunca falhará